Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Pra quem não me conhece, meu nome é Maria Aurora Né, tu tá ali lavando os pratos E tamo começando mais um vídeo Gente, eu já acordei, já tem um tempinho Né, eu tirei todos os negócios da cama ali Pra lavar Né, que eu falei com vocês que ia lavar, lembra? E tem que fazer almoço E tem um almoço também que me pediu pra fazer bolo Né, então deixa eu começar aqui a lavar meu costume Me ajeitar, pra começar a fazer as coisas que eu mostro pra vocês Gente, ó, vou colocar agora os dois bolos no forno Aqui, acabei de fazer Enquanto o Neto tá ali fazendo Almoço Ó, gente, recebi essa Esse recebido aqui pra Aurora Que foi Neila E a mãe dela que enviou Ó, ela me mandou uma cartinha linda Que eu já vou ler E, ó, que bonitinho Ó, é Neiva Artesanatos Ela tá voltando a fazer agora E foi a primeira encomenda dela No caso, né, que ela me enviou É... Eu não encomendei, né Ela me deu de presente Mas ela já vai tá fazendo encomenda, gente Que bonitinho o adesivo Eu vou abrir pra ver o quê? Eu tô curiosa Deixa eu ler a primeira cartinha aqui Ó, a gente já escreveu aqui, ó Que é o recomeço da vida da mãe dela Porque a mãe dela sofreu um grave acidente E agora ela começou, né A poder fazer as coisinhas dela E ela me enviou primeiro E eu fico muito honrada E, ó Tcharam-tcharam Vou mostrar pra vocês o que é Vou abrir Ó, a gente veio no saquinho de organza Ótimo pra usar depois Pra embalar as coisinhas dela Ela me perguntou só a cor que eu queria, né Aí eu falei Pode ser amarelinha Só que eu não faço ideia do que é ainda Deixa eu abrir, tô meio que eu tô ansiosa Pera, deixa eu abrir Agora fui eu que chorei Bebê Que fofinho, véi É o amei, tá? Ah, que lindo E o... E a toquinha de confeiteira Ah, véi Que massa Meu Deus, é pequenininho Oh, tem outro aqui Que ventinho, véi Ai, meu Deus Agora eu que chorei Ai, eu acho que esse é um porta-fralda É uma fraldinha, ó Acho que é de, tipo, botar a fraldinha Pra quando for sair Ai, que lindo, véi É pintada a mão Puxa, véi Que lindo Tem outro aqui Uh, véi Que lindo Deixa eu mostrar Deixa eu virar Gente, que lindo Que carinho Eu acho que o nome da mãe dela é Neiva Ó Que carinho Ah, não Agora eu que chorei Que lindo Pintada a mão Nossa E ainda vem o porta-fraldinha Ai, isso aqui Meu Deus Ai, não tá mais nada Eu vou ter que pedir um pra mim igual Pra gente ficar igual Puxa, que carinho Muito obrigado Neiva e Neila Eu amei Amei, amei Já vou lavar Que ela já tá perto de chegar Fazer nove meses depois de amanhã Vou lavar já Pra ela poder Usar as coisinhas dela As fraldinhas de boca Linda Morto de fome Quase não me esperou Ele que fez o almoço, ó O almoço que ele sabe fazer, né amor? Ele sempre Arroz Carne E a salada Peraí que eu vou comer Deixa eu botar meu celular pra carregar E ver o bolo aqui na geladeira Gente Eu tô fazendo aqui O recheio Pra colocar em cima dos bolos, né? Ó E eu cozinhei já Um de enrolar Que eu quero colocar uns brigadeirinhos em cima Assim, bonitinho Né? E Pra tirar foto, né? Pra poder postar também E pra vender, né? Esses dois bolos já estão vendidos E aí se sobrar Brigadeiro, né? Se sobrar não Vai sobrar brigadeiro de enrolar Vou fazer umas unidades aqui E divulgar aqui no condomínio Ó, gente Como ele é feito com dois cremes de leite, né? É... Quando ele esfria Às vezes ele cria Natinha, né? Natinha não Uma peliculazinha de leite E aí, então Depois é só você bater com o fuê, ó Depois que esfriar, ó Que sai, ó Fica bem lisinho Agora é só rechear os bolos E esperar o brigadeirinho ali Endurecer Pra eu poder enrolar Fica bem lisinho Fica bem lisinho Fica bem lisinho Tomei um banho Porque eu tava aguentando de calor Entendeu? Pijaminha Ó o tamanho dessa barriga, gente Que nem dá pra mostrar o arrede pra vocês Porque fica curta em mim E agora eu vou estender aquelas roupas Que eu botei pra lavar E bota o resto pra lavar Pronto, gente Coloquei as roupas pra bater Agora falta só Algumas toalhas E panos de chão E pano também de prato Falta Então mais três remessas, né? E, gente Me dei dicas aí De como desencar de toalha E essas coisas de De cama, gente Porque travesseiro Como a gente soa muito Fica muito sujo E aí eu acabo Não conseguindo desencar de esas Eu jogo fora Mentira, eu jogo fora não Joguei fora alguns que rasgaram Mas dá vontade de jogar fora E comprar novo Mais o conjunto novo Que minha mãe me deu Que é esse daqui, né? Tipo, o lençol tá bem rosinha Mas a fronha Já tá uma cor diferente desse Entendeu? Gente, já fiz os brigadeiros, ó Agora é só passar no menino E bolear de novo Pra poder colocar no bolo Prontinho, gente Ó O menorzinho de 17 cm E o maior De 20 cm Tá? Aí agora eu vou estar Vandando pras pessoas Que encomendaram E Sobrou esses docinhos Aqui também Que eu vou postar Gente, eu lavei Essas roupinhas As roupinhas não As coisinhas dela na mão Né? Que ela ganhou de presente E eu vou estender aqui Que ainda tem espaço E esse Lençol que já tá quase seco Pra botar as roupas Que saíram da máquina Prontinho, gente Depois é só passar, né? Porque aí você fica amassadinho Indo entregar, gente Ali agora pra vizinha O bolo Voltei, gente Da entrega Agora eu tô lanchando aqui Comendo a manga E vou começar A editar a postila Porque Quando eu fiz essa postila Eu fui lá em 2020 Então eu quero atualizar As coisas, né? Ver se tem alguma coisa Escrita errada também De ortografia e tal E deixar ela Mais compacta, tá? São duas apostilas Por 200 reais Porém Tá na promoção de 100 reais Eu já vendi algumas Pra algumas meninas Aqui do YouTube Que me seguem lá no Instagram, tá? Por isso que é muito importante Você me seguir no Instagram E ela vai continuar Na promoção de 100 reais, tá? Então quem quiser Adquirir Eu vou ver se eu deixo aqui na tela Alguns conteúdos dela Tá? São todas as receitas Que eu usava na minha loja E que eu uso hoje em dia, tá? Não é de chantininho, tá? É pra receitas de delivery Gente, viemos aqui no shopping rapidinho Porque eu tô com um desejo Comer o macarrão Aproveitar meus últimos desejos E aí a gente vê aqui no shopping Se eu fizer alguma coisa diferente Eu mostro pra vocês Aproveitando as últimas vaguinhas De Mulheres gordas Não, já estamos Brincadeira Gente, não tem que ser o melhor Eu vou fazer alguma coisa Gente, cheguei em casa Deixa eu falar uma coisa pra vocês Vocês não sabem como é bom Vocês também ficam assim Realizar sonhos de mãe Tipo assim Coisas que você idealizou Que é comprar pro seu filho Tem muitas coisas ainda Que eu quero comprar pra Aurora Que não dá pra eu comprar Porque tipo As coisas que a gente sonha É sempre mais caro, né? Mas Tinha duas coisas Eu queria muito comprar Uma roupa na Shein pra ela Roupa na Shein não é caro, né? Mas é porque é tanta coisa Que a gente vai dando prioridade Pra as coisas mais importantes, né? E outra coisa Era comprar uma roupinha da Cartris E essa semana eu comprei Uma roupinha na Shein pra ela E Vou mostrar, né? Quando chegar Porque a gente tinha comprado meia Só coisas pequenas Mas roupa eu não tinha comprado Acho que eu só comprei uma Mas eu queria E aquelas bem frufru, sabe? E agora eu consegui comprar Uma da Cartris Não é a mais bonita Mas estava em promoção E eu consegui comprar Eu tô muito, 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 muito feliz Eu sou toda pra comprar aquelas De roupinha de ursinho De abacate Sabe? Que o bebê fica todo frufru Mas eu consegui comprar Na Cartris Eu vou mostrar pra vocês Gente, olha que coisa Mais linda É de seis meses Esse, gente É um bode Vem dois bodes e uma calça O bode da baleinha Muito lindo Aí vem esse bode aqui Listradinho Que não tem nada na frente, gente É só o O bode tradicional da Shein Que é Ou da Shein Ou o que? Da Cartris Que é o lacinho Ó Então ele é Só o lacinho E essa calça, gente Que o bumbum dela, ó No sol Tem um bocinho E o sol No bumbum, gente Olha isso Tá vendo a frente do bode E aí dá pra usar assim E É Usar com esse daqui, gente Ai, gente Eu amei E ela Era R$150 E aí depois foi pra R$100 Mas aí na hora de passar no caixa Eu só paguei R$80, gente Então fiquei muito feliz Porque Vocês sabem que a roupa da Cartris é muito cara, né? Por isso que eu nunca tinha comprado E é a primeira roupinha dela E eu espero que seja a primeira de muitos Com fé em Deus Se Deus me der Dinheiro e saúde Pra trabalhar Pra comprar E eu tô muito feliz E é isso, gente Cheguei em casa Botei o pijama Só pra gravar pra vocês Pra não ficar sem roupa Mas agora eu vou tomar um banho E Descansar Assistir filme Até eu cair no sono aqui Um beijo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E até o próximo Estamos na contagem regressiva Falta 15 dias Vai, 14 Pra Aurora vir Já tá muito perto